E pra terminar aqui com vocês, quero falar que história é essa, né? No portal Antenados pelo Esporte, que trouxe essa informação de que o ponta Lucas Braga interessa ao Cruzeiro pra essa atual temporada. Enfim, um portal aí que já tinha trago outras informações também do Cruzeiro e trouxe na manhã dessa quinta-feira, que eu tentei ver com algumas outras fontes e tudo mais, não achei a respeito de absolutamente nada dessa especulação do Lucas Braga aqui no Cruzeiro. No futebol brasileiro ele já foi especulado sim, em vários times. O mais recente foi o Vasco, que propôs um valor bem interessante, próximo da pedida do Santos, que é de 20 milhões de reais. Valor que eu acho muito alto e não pagaria de forma alguma, tá? Acho que o Cruzeiro, se contratasse ele, estaria contratando um jogador muito parecido com o Wesley, por exemplo, que veio do Palmeiras, só que o Wesley tem 23 anos, quando chega do Palmeiras, e o Lucas Braga já tem 26, tá? Não acho que vale isso tudo, não. É jogador que, assim, já recebeu algumas propostas do futebol europeu, de 4 milhões de euros, então até por conta disso o Santos tá certo, né? Tem que vender pela proposta que até o mercado avalia o Lucas Braga em 4 milhões de euros, mas se você converte, pra nós fica totalmente inviável, né? Diria nem só pro Cruzeiro, mas pra vários outros times pagar 4 milhões de reais em um jogador de 26 anos, não sei se compensaria, com certeza aceitaria aqui no Cruzeiro, se fosse um valor muito mais baixo, se fosse um atleta livre, por exemplo, não, excelente, porque é uma função que o Cruzeiro precisa muito, que o Lucas Braga pode atuar na ponta esquerda e também na ponta direita, apesar de que ele joga muito mais pelo lado esquerdo do campo, como eu vou deixar aparecendo daqui a pouco. Nessa atual temporada pelo Santos, 13 jogos, um gol e uma assistência, ano passado foram 58 partidas, marcou apenas 6 gols e 2 passos. Então você vê aí que não é um jogador de ficar fazendo muitos gols, né? No caso, pelo Santos, que é um jogador que chega na equipe em 2020, quando ele estava ali, no caso, com seus 23, 22 anos de idade, fica aí essas 4 temporadas consecutivas no Santos, antes já teve passagens pelo, no caso, Luverdense, Vila Nova, Santos na base, aí depois joga bem pelo Cuiabá e Inter de Numeira entre 2019 e 2020, até começar a ter os números no profissional. Pelo Santos, profissionalmente, já foram quase 160 jogos, e assim, ele marcou nesse período apenas 15 gols, não é um número alto, muito baixo, por sinal, e apenas também 9 assistências, de acordo com o gol, nesse período, né? Então não espere que ele chegaria e ir, igual o Wesley, por exemplo, sempre teve essa média de 5 gols, 4 assistências por ano. Então espere que ele chegue no Cruzeiro e faça 15 gols por temporada, essa é a grande questão que eu sempre falo aqui pra vocês. E assim, 20 milhões de reais, eu acho que o Cruzeiro, o Vasco, tudo bem, né? Tem mais condições de fazer investimento, mas o Cruzeiro, nessa circunstância, eu considero impossível ter alguma contratação no sentido. Só deixando aqui alguns números dele, jogador que tem 1,84m de altura, 26 anos de idade, ele que é destro, a média dele do ano passado, de acordo com o Sofá Score no Campeonato Brasileiro, foi essa nota aí de 6,86, que não é uma média muito alta não, né? Muitos altos e baixos, igual eu deixei aqui pra vocês, e o mapa de movimentação, muito mais pelo lado esquerdo, apesar também de fazer o lado direito do campo, né? Só que é muito mais um ponta esquerda. Os números na Série A do ano passado, 33 jogos, começou em 22 deles como titular, então foi revezando bastante ao longo do ano como titular e reserva, marcou nesses 33 jogos 5 gols e apenas uma assistência. Então assim, eu acho que não vale esse investimento não, até porque o Cruzeiro já fez um movimento muito parecido, que foi a chegada do Wesley, e que, é claro, não tem dado certo até aqui, porém, se contrata outro jogador, é um preço de 10, 15, 20 milhões e não dá certo, você já sabe o tanto que o Ronaldo iria ouvir, e não sei se seria a melhor opção pro Cruzeiro no momento, enfim, quero que você deixe aqui embaixo, então, a sua avaliação e opinião nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, a vida da gente aqui no YouTube, né, a chegar a essa marca de 38 mil inscritos, e lembrando, né, os vídeos aqui sempre saindo por volta desse horário, primeiro aí, às 9 horas da manhã, o segundo, meio-dia e 15, e o terceiro, às 5 e meia da tarde. O link também da Bet7 pra você começar a postar, nos Jogos Libertadores e do Cruzeiro tá aqui embaixo, e outras sugestões de vídeos que já trouxemos atualizando o mercado da bola, tá aqui na tela. Valeu, galera! Valeu, galera!